JORGE KING BOX PRODUCTION Eu sou o BULOV, recebe-me esta fala Deus, fuzes de mim De ser exposto, muda para boa De ser exposto, te morde amor Vou em amor, te gira, te brilha Estão apaixonado para o povo Me creio para o ser, sonho meu Se fiz tudo, papo Engro-jabo feliz Estão apaixonado para boa Me creio para o ser, sonho meu Se fiz tudo, papo Engro-jabo feliz Estão apaixonado para boa Me creio para o ser, sonho meu Estão apaixonado para boa Engro-jabo feliz Sem demora pra falar a verdade Sem demora pra dar a resposta Sem demora pra falar a verdade Sem demora pra dar a resposta Estou apaixonado pra bo Me crê pra você Sou de meu Nunca fazi tudo pra bo Pongo diabo feliz Estou apaixonado pra bo Me crê pra você Sou de meu Nunca fazi tudo pra bo Pongo diabo feliz Estou apaixonado pra bo Me crê pra você Sou de meu Nunca fazi tudo pra bo Pongo diabo feliz Baby, cojo dando pra aparecer Tudo que me crê Eu sou o bu love Love, love Eu sou o bu love Sou de meu Nunca fazi tudo pra bo Pongo diabo feliz Estou apaixonado pra bo Me crê pra você Sou de meu Nunca fazi tudo pra bo Pongo diabo feliz Pongo diabo feliz Estou apaixonado pra bo Me crê pra você Sou de meu Nunca fazi tudo pra bo Pongo diabo feliz